Acabei de tirar aqui a buchinha que estava ruim, a buchinha que prende o parafuso do suporte de garrafa. Então com a furadeira fui aumentando a broca devagar para conseguir tirar só destruindo a cabeça dele mesmo. Aí caiu para dentro do quadro, coloquei a piscada de cabeça para baixo, sem o canote, para tirar essa peça de dentro do quadro. Quando é aqui no down tube, antes de você fazer isso, porque essa peça sempre vai cair para dentro do quadro, então você tem que verificar se ele tem uma abertura legal aqui na central ou mesmo aqui na caixa para poder sair o resto. Então para substituir, basta você comprar o Rebit, o Popnut ou o Heavy Nut, é o M5 e compre o de alumínio, não compre o de latão porque vai enferrujar tudo, pague um pouquinho mais caro, é bem pouquinha coisa, coloca o de alumínio na bicicleta, que é justamente o que os fabricantes usam. Então o M5 ele tem 7 milímetros de espessura, a cabeça tem 10 milímetros e o corpo total aqui 13 milímetros. Então encaixa ele no lugar dele. Se você não tiver o Rebitadora ou Rebitadeira, você pode usar um eixo de blocagem. Vou me enroscar aqui na blocagem, a rosca pega certinha, tá? Na posição aqui com a blocagem na posição de aberta, tá? Ó, vou apertar a blocagem, né? Ó, então essa parte aqui que é estreada, ó, tá vendo? Ela começa a inchar. Apertei a blocagem, afrouxo, um pouquinho mais de rosca, aperto de novo. Então tá aí, ó. Tá aí, suporte instalado, bem firme. Você pode usar esse procedimento do eixo, só pra apertar também. Às vezes o Rebit só afrouxa, tá? Então você pode fazer esse aperto nesse mesmo esqueminha aqui do eixo. O melhor é o dianteiro, né? Por ser menorzinho, que eu não tinha disponível aqui, então tive que usar o eixo traseiro mesmo. Beleza? Então se gostaram, aquele lacão de sempre é pra ajudar o canal. Se não for, se inscreva. E até o próximo vídeo. Valeu!